Olha, isso que vocês estão vendo aqui é uma revolução. É o primeiro calçado com fibra ótica produzido no país. Está vendo ali? É um negócio impressionante. Quem trouxe isso aqui é só a maior produtora de calçados do segmento, que é a KID, que produz mais de 4 milhões de pares por ano. É um negócio impressionante. Paulo Kim, gerente nacional, eu queria que você me contasse um pouco dessa novidade e das novidades que vocês têm aqui. Sim, Carlos. Exclusivamente para esse ano a gente vem apresentar o tênis OPSE, que é um tênis que utiliza da tecnologia da fibra ótica, que é uma evolução do tênis de LED. No ano passado nós apresentamos e lançamos o tênis de LED, que foi um sucesso em todo o Brasil. Todas as crianças realmente curtiram muito a tecnologia e o LED que constava no solado. E em exclusividade, esse ano a gente vem apresentando toda a tecnologia da fibra ótica, onde a criança pode sim utilizar o calçado para poder brincar, utilizar o jogo de cor, as cores que no cabedal, que é a parte superior do calçado, se aplicam. E essa belezinha aqui, isso aqui é um primeiro tênis interativo? Me explica aqui como é que é. Sim, também na Coromoda, a feira Coromoda é uma feira que atrai realmente muitos clientes, tanto do mercado interno quanto do mercado externo. E a gente vem apresentando um outro super lançamento, que é um tênis com interatividade, onde a criança pode brincar com o calçado, além de utilizar o calçado, obviamente ela pode brincar e utilizar do recurso para brincar com esse calçado. O que ele faz? É isso. Ele liga o calçado e a criança tem que clicar e acompanhar a brincadeira das cores, né? Clicando e acompanhando o jogo, brincando com as cores que vão intercalando e piscando, e assim fazendo a sua brincadeira e aproveitando para... Ele emite um som. Emite um som, né? Se a criança errar, ele começa de novo a brincadeira e o jogo, e assim estimula todo o tato, toda a situação sensorial. Interatividade sensorial. Toda ela. Olha, a Kid é com certeza uma das empresas mais inovadoras desse mercado, que tem um trabalho sensacional com essa família que está aqui, o Paulo, o Ricardo. É um negócio muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço para o Sérgio. E vocês são campeões do que falam. Nós que agradecemos a oportunidade, novamente, de apresentar os lançamentos, né? Aqui, de realmente uma empresa que investe muito em tecnologia. E todo ano, todo mês de janeiro, a gente fica muito feliz de participar da Coro Moda e apresentar nossos lançamentos aí para todas as crianças do Brasil e dos mais de 40 países que a gente comercializa. Muito obrigado. Especial para o canal Banerismo. Até já. Até já. É boa. É boa tarde. É boa tarde. Obrigada. É boa tarde.